Olá, aqui é a Tereza Michiart. Eu já fiz uma, uma, essa correntinha aqui com vocês no vídeo anterior, né, ensinei a fazer essa trancinha, tá? Agora eu já fiz, ela já está pronta, agora nós vamos fazer os pontos aqui, tá? Então, nós vamos subir aqui com essa agulha fina, porque essa aqui é fina, tá? Vocês podem usar outra agulha, ó, deu uma laçada aqui, entrou, em vez de entrar nesse ponto aqui, você vai entrar no segundo ponto, ó, aí puxa, é o ponto baixo, tá? Ó, isso aqui é ponto baixo, em todo o miolinho da trancinha, vocês vão enfiar na argolinha, vocês vão enfiar a laçada, vão puxar, tá? E vai fazer esse ponto aqui, ó, ponto baixo, tá? Esse é ponto baixo, tá, gente? Aí vocês vão fazendo esse ponto aqui até o final, aqui tem 20, 20, 26 argolinhos da trancinha, que vai dar nesse total aqui, ó, nós vamos fazer nossa, nosso crush, bag, bag de, de, é a bolsinha bag, para carregar a celular, tá? Eu vou marcar aqui, para vocês verem o, quanto de largura tem aqui. Então, tem 13 centímetros, tá, ó, 13 centímetros. Nós vamos fazer essa aqui, ó, vocês estão vendo? Eu estou iniciando esses pontinhos aqui, que está aqui nessa, ó, nós vamos fazer mais ou menos esse tamanho todinho aqui com esse pontinho aqui, ó, ponto baixo, todinho, tá? Então, vamos, nós vamos começar aqui, um pontinho embaixo, ó, a gente vem aqui, enfia na argolinha aqui, ó, puxa e dá laçada, ó, e isso vai até o final, tá? Se vocês quiserem uma bolsa mais estreita, porque nós vamos, nós vamos crescer ela para cima, tá? Nós vamos caminhar assim, tá? Vamos caminhar assim, ó, esse é o, é o jeito mais fácilzinho de ensinar vocês. Claro que tem outros, outros tipos aí de bolsinha, também fácil de fazer, tá? É fazer com calma que vocês conseguem, tá? Tá vendo? Então, a gente vai até o final fazendo esse pontinho aqui, ó. Eu acho que não tem segredo aqui não, tá? Ó, deu laçada, introduziu na argolinha seguinte e puxa, e dá outra laçada e puxa. introduziu aqui a agulha, ó, sempre põe no nível do outro pontinho aqui, ó. Aí, vem com a laçada e vem puxando, tá? Ó, puxa e fecha, tá? E assim a gente vai até o final fazendo esse pontinho, tá? Vai lá dentro da laçada, peraí, agulha que agarrou aqui. Vai lá, puxa, ó. Tá vendo, gente? E vem, ó. Essa linha é aquela que eu falei, é a duna, tá? Pode ser essa agulha aqui que eu estou usando, como pode ser essa aqui também, ó. Essa aqui é cinco, só que essa aqui é da corrente, tá? Então, o número dela é cinco. Essa aqui é da barra. É a numeração diferente, é a sete, tá? Não sei se a barra, de repente, eu acho que, conforme vai aumentando o número, vai ficando mais, a agulha fica mais fina, entendeu? Eu acho que tem essa diferença da barra pra círculo, pra corrente, aliás. Aí, a gente vai até o final. Gente, terminei a primeira carreira com ponto baixo, tá? Ficou desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Então, não tem que errar. Vou aumentar aqui um pouquinho, pra vocês verem. Ó, aqui, ó. Terminei. Agora, nós vamos fazer uma correntinha. Uma correntinha aqui, tá? Pra gente virar a peça. Então, vamos fazer, de novo, vamos continuar com ponto baixo. Então, essa carreira aqui, a gente não trabalha, ó. Vamos trabalhar a seguinte, tá? Ó, vamos introduzir a agulha aqui, e vamos continuar puxando, ó. Agora, é o contrário, gente. Deixa eu puxar a linha aqui. Vamos continuar agora, olha só, esse buraquinho aqui, ó. Então, vamos entrar aqui dentro dessa correntinha. Então, vamos laçar. Coloca dentro dessa argolinha aqui da corrente. Faz a mesma coisa, ó. Aí, aí a gente vai, ó. Esse aqui é o ponto baixo, tá? Então, a gente vai até o final, fazendo esse movimento de introduza na argolinha, dá a laçada e puxa, tá? Olha só, vou chegar mais pra cá. E assim a gente vai até o final. Fazendo essa carreira, tá? Até o final. Vamos lá, olha só. A ideia é essa aqui, ó. Só que eu já tô com a peça pronta. Pra não demorar muito com o vídeo, pra vocês... Mas eu quero que vocês aprendam essa parte aqui. Tá vendo, ó? Laça e puxa. Gente, chegando aqui no final, olha só. Eu vou continuar fazendo essas últimas carreiras aqui, ó. Tá? Vai até o finalzinho ali, gente. Pra não ficar torto. Porque se não for, vai ficar torto, ó. Vai ficar faltando um ponto aqui, ó. Então, a gente tem que ir até o final. Chegou aqui, a gente coloca aqui também, ó. Aí, nós vamos fazer uma correntinha. Tá? Uma correntinha. Ó, uma correntinha e vira. Olha só como é que é fácil. Vamos continuar introduzindo a agulha. Olha só. Essa carreira aqui, a gente não faz. A gente faz essa. Introduzindo aqui, ó. A mesma. Agarrou aqui, a gente tira. A gente volta. Porque tem isso também, da agulha que às vezes dá uma... Prende, né? Ó. Aí vem, puxa. Depois vem aqui de novo. Puxa. Comecinho sempre é mais difícil um pouquinho. Aqui. Tudo nessa argolinha aqui, ó. Ó. Na volta, a mesma coisa. Vocês vão... Quer ver? Vocês vão introduzir tudo nessa argolinha que tá aqui, ó. Ela vai formar argolinha aqui, ó. Tá vendo? Aí volta nessas argolinhas. Sempre nas argolinhas da trancinha. Sempre. Esse ponto aqui, né? Que é o ponto baixo. Simples, né? Porque não tem trabalho nenhum aqui. Nós não estamos fazendo trabalho nenhum na linha. A linha tem hora que dá uma segurada aqui. A gente tem que ter a paciência de voltar. Tá? E assim a gente vai introduzindo, ó. Sempre. Tá? Ó. Aqui de novo. Aqui. Acho que não foi, não. Aqui. Agora vai vir uns dias, assim, mais fresquinho. Mas é tão bom trabalhar com o crochê, né? Aqui. Aí a gente vai de novo até o final. Deixa eu puxar a linha aqui. Aí vai até o final e vai. Vai e volta. Aí quando voltar, olha só. Vai entrar todinho de novo aqui, ó. Na argolinha. Sempre vai ser essas argolinhas. Sempre vocês vão colocar aqui, ó. Na argolinha. Tá? Aí ela vai até o final, ó. Ela vai até lá. Aí vocês vão voltar, ela vai armar as argolinhas da trancinha. Aí vai sempre introduzir a agulha dentro da argolinha. Tá bom, gente? Aí vamos trabalhar com a peça que já tá quase pronta. Aí, gente, depois que chegar nesse tamanho, a gente vai medir, tá? Vou passar a fita métrica aqui, ó. Então, vai dar no total de 37, tá? A altura que vai ficar. Aqui nós vamos... Esse lado aqui é o avesso. Esse lado aqui é o avesso porque eu vejo pela pontinha aqui do nozinho, ó. O nozinho tá aqui. Então, é o avesso, ó. Então, a gente vai dobrar aqui. Essa... Essa bolsinha aqui. Ela não tem... É... Aba. Como eu fiz na outra. Caso queira, vai ter que crescer mais um pouquinho. Tá? Pode também fazer desse jeito. Mas, no caso aqui, eu vou fazer diferente, tá? Então, nós vamos costurar aqui em volta. Eu vou ensinar como é que vocês vão costurar. Tá? Vou pegar... Aqui a gente tem agulha de tapeçaria, que não tem ponto, ó. Vou introduzir a agulha... A linha. Tá? Eu coloco a linha assim, ó. Ó. No instante, enfia a agulha, ó. Tá? Ou, se quiser, a gente faz com agulha de crochê também, tá? Eu gosto de costurar com agulha de crochê. Aí, é opcional, tá? Então, a gente vai fazer assim. Quer ver? Vou unir aqui... E eu vou puxar... Essa aqui a gente esquece que tá aqui, tá? Vou puxar... Aqui. Nessa emendinha aqui, ó. Das trancinhas. Eu vou puxar assim, ó. Ó. Puxar assim, ó. Tá vendo, gente? E essa fica pra cá. Porque essa aqui a gente vai esconder depois. Essa pontinha aqui a gente esconde, tá? A gente vai trabalhar com essa aqui, ó. Aí, a gente vai, ó. Enfiando. Tá vendo, ó. Nas argolinhas aqui, ó. Do ladinho aqui, ó. Só puxa aqui, ó. E vai trançando. Vai enfiando aqui. Puxa. E vai trançando, ó. Vai fechando, ó. Tá vendo? Depois ela fica fechadinha aqui por dentro. Tá? Gente, já concluí esse fechamento aqui. Tô terminando esse aqui, ó. Então, vocês continuam fazendo a mesma coisa, ó. Até formam uma trancinha aqui, ó. Olha só. Introduz aqui do lado, ó. Dessa lateral aqui, ó. Tá vendo? E vai até o final. Vocês... Não tem... Não tem... Base certinha de enfiar a agulha não, tá? Eu tô fazendo com a agulha de crochê. Agora, pode ser com a agulha de tapeçaria também. Eu me adapto mais com a agulha, tá? Mas vou ensinar vocês a usar a agulha também, a agulha de tapeçaria. Que não tem ponta, ó. Aqui não tem ponta, ó. Tá vendo? Só introduzir essa... Essa agulha... Porque ela tem uma pontinha boa mesmo, essa agulha aqui. Pra fazer a postura de fechamento. Ó. Então, vamos lá. Terminando aqui, ó. Nós vamos fazer o arremate, tá? Na nossa bolsa. Tá? Puxou. A gente vem e corta. Tá? Faz aqui o... O nozinho de acabamento, ó. Pra ficar bem fechadinho, ó. E puxa, ó. Depois isso aqui, a gente... A gente esconde com a agulha mesmo, ó. A gente põe assim, ó. Ó. E vai escondendo a nossa linha aqui, ó. Quer ver? Eu vou ensinar como é que esconde essa linha aqui, ó. Vai puxando. Ó. E vai escondendo aqui, ó. Embaixo mesmo. Tá? Não tem perigo de... De... De fugir a linha. Aí dá uma viradinha assim, ó. E continua escondendo, ó. Ó. Aí vocês cortam aqui, ó. O excesso. Aí... Eu gosto de dar uma coladinha aqui, tá? Mas como eu tô com tempo aqui, tá? Vocês mesmos colam. Ó, aqui, ó. Esse... Essa pontinha aqui pode ser um pontinho de cola. Tá? Feito isso... Aqui também... A gente esconde essa linha aqui, ó. Feito isso... Feito isso... Bem fácil mesmo. Ó. Fica bem fechadinho, ó. Ó. Bem fechadinha. Ó. Fica até com... Uma... Como é que se diz? Uma lateral bem estruturadinha aqui, ó. Bem estruturadinha. Tá vendo? Ó. Como é que ela fica. Tá, gente? Aí o que nós vamos fazer? Eu agora vou fazer... O fecho dela. Como? Vocês vão ver agora. Vamos fazer cinco trancinhas. Eu vou usar a agulha mais grossinha, que fica mais fácil pra vocês visualizar, tá? Ai... Agora... Tá escorregando. Pera aí. Ó. Eu dobro assim... E faço minha argolinha, ó. Tá vendo? Ó. Faço minha argolinha. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer cinco argolinhas aqui, ó. Uma... Não conto isso aqui, tá? Duas, três... Quatro... Cinco. E vou fechar aqui, ó. Vou fechar aqui no final, ó. Vou fechar aqui no final. Vou unir uma argolinha com a outra. Aí vai ficar assim, ó. Bem redondinho, ó. Então a gente vai... Fazer ponto baixíssimo aqui, ó. Vou enfiar dentro do círculo, ó. Baixo. Ponto baixo, ó. E assim a gente vai fazer o ponto baixo todo de volta. Depois que a gente fez os pontos baixíssimo em volta desse círculo, agora nós vamos fazer o ponto baixo, que é esse aqui. Aquele que eu fiz na bolsa, ó. Vem puxando, enfiou, introduziu aqui no meio do círculo e vem fazendo esse caseado, né? Ó. Um caseado. Gente, isso aqui é uma opção. E a gente vai colocar como o acessório ali de prender a bolsa, entendeu? Tá vendo? Ele vai virando. Ó. Ele vai virar um botão, tá? Um botão... Artesanal, né? Tá vendo? Acho que eu tô fora aqui da câmera pra vocês verem. Isso aqui vai introduzindo aqui, ó. Ele vai ficando escondido. Essa pontinha do começo. Ó. Olha como é que ele vai virando, ó. Tá vendo, gente? Vai fazendo... Vai circulando esse ponto agora. O primeiro foi o baixíssimo, né? Que eu ensinei. Não tem laçada. Isso, agora tem laçada, que é o baixo. Ó. Ele vai virando. Tá vendo? Já tô dando a segunda volta. Ó. Já tô dando a segunda volta. Vê se vai ficando bonito. A ideia. Ó. Vai virando, ó. Tá vendo? Ó. Ele vai emborcando. Vai emborcando. Vai ficando... Ó. Gente, aí terminei aqui, ó. Vira um botão. Tá vendo? Fica bem fechadinho. Aí vocês costuram com a linha, tá? E aqui eu já prendi os dois mosquetão. Igual um botão. Tá vendo? Costurei aqui. E aqui, ó. Tá? E... Vou colocar uma corrente. De um metro, tá? Então, a gente vai colocar a corrente aqui. Ó. Aqui. O mosquetão. E aqui. Pode fazer a corrente também com a mesma linha, tá? Mas eu acho que fica mais bonitinho, ó. Com a correntinha, tá? Coloquei... Não é nessa, nesse elo, é nesse. Aqui, ó. Fica bonitinha, tá vendo? Aí eu vou fazer o quê? O fecho desse botão aqui. Então, eu fiz 30 correntinhas, ó. Igual como eu fiz daquela outra vez, né? Não tem que errar, ó. 20 correntinhas. Tá? Eu vou fechar aqui. Vou fechar. Ó. Vou unir aqui, ó. Tá vendo? Vou unir. E vou cortar. Tá vendo? Vou dar um nozinho aqui. E nós vamos fazer... O nosso fecho aqui, ó. Eu vou prender aqui, tá? A gente prende aqui. Eu vou prender no lado direito. Não vou botar no avesso. Pra não ficar... Aí eu vou puxar essas duas linhas que estão aqui. Vou jogar lá pra dentro. Tá vendo? Ó. Então, eu vou fazer assim. Vou marcar bem certinho aqui, ó. E vou jogar essas duas linhas. Pra dentro. Então, eu vou abrir aqui. Vou puxar com a agulha de crochê. Tá vendo? A gente puxa aqui, ó. Puxou. Esse é o fecho da nossa bolsa, tá? O mesmo ângulo aqui. E puxou. Ó. Tá vendo, gente? Agora vou amarrar aqui. Tá? Vou amarrar. Vou dar dois nó. Pra ficar bem justa. Tá? Vou esconder nosso fio. Gente, é um metro de corrente, tá? E esse mosquetão aqui é de três centímetros. É o mais simples que tem. A gente vem puxando. Já deu um nó aqui. Um pra outro. Tá vendo? E a gente vai fechando. Vai escondendo nossos fios. Tá vendo? Vou jogar mais ele pra cá. Vou dar mais um nozinho. Pra firmar mais, ó. Não sei se vocês estão entendendo o que eu fiz. Tá? É uma maneira mais fácil. Porque eu acho... Aí eu corto aqui, ó. Bem rente. Depois bota uma colinha, tá? Um pontinho de cola. Aqui, ó. Que aí não aparece. É o jeito mais fácil que tem pra fazer essas bolsinhas. Sem você tá colocando... O ima aqui. Porque às vezes o celular vai pra cá, né? Tá vendo? E fica assim. Ó. Espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Beleza? Niche e arte. Tá? Vou trazer mais trabalhos assim, nesse jeito. Tá? Essa ficou assim. Agora eu vou mostrar a azul que eu fiz. Também. Olha como é que ficou. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Pra vocês verem bem mais de perto. Aqui, ó. Essa levou corrente, tá? Essa aqui levou a corrente, ó. Vou mostrar bem de perto como é que ficou. Olha como é que ficou lindo. Tá? Corrente. E essa aqui levou alça. Eu fiz com alça. Mesmo sistema aqui de fechar, ó. Essa levou aba. É como eu falei pra vocês. Vocês podem crescer ela. Dar um acabamentozinho aqui na borda. Na bolsinha, ó. Mesmo sistema, ó. Porque aquele zima, é muito, muito... Eles têm muita pressão. Então, pra esse tipo de bolsinha mais... Mais delicada, eu acho que fica muito pesado. Então, é assim, ó. Tá vendo? Essas ficaram assim. Essa azul ficou assim. Azul clara. E essa rosa... Bem... Um... Um rosa pink. Um pink é rosa, né? Claro. Um pink mais escuro. Tá? E ficou assim. Espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Fica até aí a próxima, tá? Tchau, tchau. Bye, bye, gente. Tchau, 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 tchau.